Manchete Lance MZ Oferecido em... Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada O selecionador nacional de futebol de Moçambique, Chiquinho Conde Disse que os Mambas vão abordar com toda opuidade o jogo com Cabo Verde Aprezado para esta sexta-feira, dia 19, pelas 16 horas de Maputo No estádio Félix Opoeti Buigni Conde disse reconhecer a valia da equipa dos Tubarões Azuis Adversário da segunda jornada do Grupo B Do Campeonato Africão das Nações, Cannes, que decorre na costa de Marfim São os seus comportamentos de repetição O que é a norma tática que eles empreendem Acho que é uma equipa muito forte defensivamente É muito pragmática em termos de transição Defesa-ataque Diz o que parece ser humildemente a minha equipa É que não sejam demasiado grandes para fazer as coisas pequenas Que terão de ser feitas As coisas pequenas é entrar concentrados Humildes Sempre respeitar o adversário O defesa Edmilson Dove Diz que os Mambas estão confiantes numa boa prestação No jogo com os Tubarões Azuis Estando comprometidos em dignificar os 30 milhões de moçambicanos Não estamos a ajudar somente por nós Mas pelas nossas famílias E por mais de 30 milhões de moçambicanos Que têm nos apoiado desde as fases de qualificação até então E todo o grupo está motivado E não viemos aqui para ser mais uma seleção Viemos aqui para demonstrar aquilo que valemos como nação O assessor de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito Bubista Afirmou em conferência de imprensa Que a sua equipa buscará a vitória No jogo de amanhã contra os Mambas Sendo que os Tubarões Azuis Querem resolver a questão da qualificação Para a fase seguinte da competição Qualquer das equipas Tem a oportunidade de vencer o jogo Queremos, obviamente queremos Vencer o jogo Vamos tentar fazer com a organização Mas acho que Moçambique e Cabo Verde têm todas as condições De disputar o jogo e a qualificação até o final Esperamos que consigamos no jogo Mostrar que estamos preparados Sei que é difícil para os jogadores Principalmente pelo horário do jogo Mas vamos procurar ter a nossa equipa fresca Durante todo o jogo O árbitro assistente internacional moçambicano Marcelo Maringul soma e segue Na sua quarta participação consecutiva Em campeonatos africanos de futebol É que Maringul foi nomeado pela segunda vez Para dirigir um jogo do Campo 2023 Que decorre na Costa do Marfim E será o segundo assistente do jogo Guiné-Gâmbia Referente à segunda jornada da prova Depois de ter estado na partida Entre Burkina Faso e Mauritânia O jogo tem lugar no dia 19 O antigo presidente O presidente da Federação Moçambicana de Futebol Alberto Simão Júnior O oficializou na tarde desta quarta-feira 17 de janeiro A sua entrada na corrida Pela liderança da Liga Moçambicana de Futebol Nas eleições agendadas Para o próximo dia 31 do mês em curso Sobre o lema Por um moçambola credível Sustentável, inovador e competitivo O candidato em caso de vitória Garante que a sua estrutura Irá focar-se na profissionalização Da gestão, desenvolvimento sustentável Promoção do moçambola Que terá um prémio de 5 milhões de meticais Para o vencedor O valor em princípio Naquilo que é a nossa expectativa Vai subir De 600 mil Para 5 milhões de meticais E depois O vice-campeão Também pode ser premiado Com 2 milhões de meticais E o terceiro classificado Com 1 milhão de meticais A principal competição de futebol africano Está de volta A Star Times No Canal Mania Comentado em português De 13 de Janeiro A 11 de Fevereiro Mantenha a sua conta ativa Nos pacotes clássico ou smart E apoie a nossa seleção No Can 2023 Aproveite ainda mais as férias Na companhia dos nossos novos canais Boing Panda Kids Hollywood ID Discovery Channel E TLC Star Times Devirta-se com a vida digital O que é o que é o que é o pessoal?